Luluzinha, o enterro da caveira. Aposto que esta minha caveira de borracha vai matar a Lulu de susto. Já vou! Bú! E iau! Hã? É, era só o Bolinha, acho. Mas que susto eu levei. Hã? O que você pensa que vai fazer, Alvinho? Penso não. Eu vou enterrar esse aí. Ai, quem foi que me bateu? A porta. E foi bem feito. Quem mandou você me pregar aquele susto? Se fosse de noite, então ela brilha no escuro, sabe? Não interessa. Ei, Alvinho, o que você está fazendo aí? Enterrando seu chapéu. Ele quer enterrar qualquer coisa. Você me ajuda a assustar os meninos, Lulu? Claro que ajudo. Logo depois... Ai, 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 ai! Menina não entra. Ei, Lulu, espere aí! O que aconteceu? Um fantasma ali na caverna. Fantasma na caverna? Você viu? Não, eu ouvi uns gemidos. Mas eram gemidos de fantasma. Que nada, Lulu. Devia ser um morcego. Morcegos não gemem. Vamos dar uma olhada nisso. Cuidado, hein? Eu não estou ouvindo nada. Nem ouvindo, nem vendo. Buuuu! Iau! Mãe! Xiii, desmaiou de novo. A paulada foi forte. É melhor chamar a turma. Tome conta dele, Alvinho. Ei, turma, o Bolinha está machucado. Machucado? Onde ele está? Na caverna. Era ele o fantasma. O quê? Era ele, então? Querendo tapear a gente, hein? Depressa, turma. Depressa, turma. É, acho que vou ter que me virar sozinha. Eu proponho a expulsão do Bola do Clube. De acordo. Nossa mãe, ele sumiu. Hã? Descanse em paz. Ele enterrou. Iau! Bolinha, 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 bolinha. Coitada, endoidou de vez. Buá! Coitadinho, a caveirinha dele, buá! Só se ele estiver mais no fundo. Olhem lá, é o Lulú. Oi, Lulú. O que você está fazendo? O Alvinho enterrou o Bolinha aqui e eu estou tentando desenterrar. Se você conseguir, diga que ele está expulso do clube, viu? O quê? Por que vocês não me ajudam, seus desalmados? Ele não merece. Oi, turma. Olha só o galo que você me fez, careca. Poxa! Pensando bem, acho que você já sofreu bastante. Pode voltar para o clube. Eu pensei que o Alvinho tivesse enterrado você. Eu dei a máscara para ele enterrar. Ela só me trouxe azar. Luluzinha, hein? O dia do silêncio. Oi, carequinha. Hum? Nossa! O que deu nele? Passou direto por mim como se não tivesse me visto? Claro que ele me viu dizer oi. Ah, deixa para lá. Oi, Juca. Ele nem olhou para mim. Nossa! Eu não fiz nada para esses meninos. Não sei por que não falam comigo. É. Oi, Zeca. O Zeca também? Lá está o Bola. Talvez ele me diga por que os meninos não estão falando comigo. Oi, Bola. Acabei de passar pelo carequinha, pelo Juca e pelo Zeca. E nenhum deles me deu oi. Ei, Bola. Tudo bem. Não fala comigo. Não estou nem aí. Tem muitas outras pessoas para falar comigo. Que cara é essa, Lulu? Parece que você está brava com alguém. Claro. São esses meninos. Juca, Bolinha e os outros. Eles não estão falando comigo. Ah, você não sabe que dia é hoje? Claro. É dia 13. Mas o que isso tem a ver com... É dia 13 para a gente. Para o clube dos meninos, é dia do silêncio. É uma coisa nova que os meninos inventaram. Todo dia 13 é dia do silêncio. E eles não falam com nenhuma menina. Nossa, mas para que fazer isso? Se algum deles falar com alguma menina nesse dia, é expulso do clube. Ah, expulso do clube. Eu não ligo se eles não falarem comigo. Comigo, eles não falam nunca mesmo. Ah, às vezes dizem quieta, cai fora, esse tipo de coisa. Eu vou ficar muito, muito feliz se eles não falarem mais comigo. Eu também. Odeio eles. Aninha, vamos fazer eles falarem com a gente. Mas como? Ainda não sei. Mas vejamos. Vamos encontrar eles primeiro. O Bolinha estava aqui quando eu vi ele antes. Agora não está mais. Também não vejo nenhum outro menino. Talvez estejam todos no clube, Lulu. Vamos ver. Ei! É o Lulu! Tch, não fala com ela. Menina não entra. Que pena que os meninos não estão aqui, Aninha. Todas as bolas vão ter sido distribuídas antes que eles saibam. Ah? Você sabe, Aninha? Todas aquelas bolas novinhas que caíram daqueles dois caminhões que bateram um no outro. Pode ser um truque. Não vou perguntar onde aconteceu. Você é o presidente, Juca. Bom, eu é que não vou perguntar nada. Mas e se for verdade, pessoal? Alguém precisa se arriscar e perguntar pra ela. Eu não. Pessoal, tive uma ideia. Vamos sair todos e perguntar pra ela. Ok. 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 Onde foi isso, Lulu? Viva! Fizemos eles falarem com a gente. Eu sabia! Bom, pessoal, estamos todos expulsos. Vamos fundar outro clube e usar a caixinha do antigo pra comprar uma bola. Naquela tarde... Tchau, gente! Tchau, tchau.